Seja muito bem-vindo meus amigos ao nosso canal Piscina Limpa O seu intercâmbio entre o piscineiro e o dono de piscina Gente, essa piscina tá dando uma canseira danada essa semana, gente E o que aconteceu? A piscina não quer areia de jeito nenhum, gente Já usamos sulfato, clarificante, né? E pH certinho, gente, pH 7.4, alcalinidade 80, tudo certinho Tem cloro na água, né? Então o que eu vou fazer, gente? Eu vou usar o oxidante multiação da maresia, gente Eu tô achando que deu uma reação química de uma água de um poço que o cliente colocou Ele colocou essa água nesse poço e deu esse problema, gente A piscina tá com um tom esverdeado, né? Então eu vou usar o oxidante e daqui a pouco eu vou postar o resultado, gente Vou postar, né? Se realmente o oxidante é eficaz ou não, gente Se é realmente um produto que vale a pena você usar em uma situação dessa, né? Em que você já tentou de tudo e nada funciona Então eu vou usar o oxidante multiação da maresias, né? Junto com o M20 E eu vou postar o vídeo do resultado, gente Pra ver se vai mudar, né? Vou jogar o produto agora Ele vai ter que ficar filtrando a piscina, né? E depois, gente Eles dizem que o efeito pode ser imediato Ou pode ser dentro de 12 horas, né? Então vamos aguardar, então Beleza? Então é isso aí, gente Um abraço pra vocês Um abraço pra vocês Tchau